Nós profissionais da educação estamos em greve contra o calote dado pelo prefeito Almeida que insiste em descumprir o que já foi adquirido pela classe, como gratificação de mérito, equiparação salarial dos professores da educação infantil, ampliação de jornada com a escola digital, evolução funcional, plano de carreira, descumprimento da decisão judicial da última greve e como se não bastasse, publicou no Diário Oficial em 8 de julho de 2016 o Decreto 7.491 barra 2016 que dá a possibilidade de retirar vantagens e direitos adquiridos para cobrir os buracos que fez no orçamento da nossa cidade. Professor na rua, Almeida é culpa sua! Professor na rua, Almeida é culpa sua!